Aqui quem fala é o Teodoro do Teodoro e Sampaio, meu amigo Eduardo Lener, grande cantor, vai fazer um show aí pra vocês, tá? Eu peço que vocês vão assistir o show, porque ele é bacana, ele canta bem, tá? Nosso abraço, nosso carinho. Eduardo Lener, você tem um amigo aqui, cara, tá legal?